Boa noite, paraquete, boa noite, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Pai André Silva, tudo bem com você? Prazer em você aqui, primeira vez, se inscreva no canal, clique no inscrever, clique também no sininho ali para você ser notificado dos conteúdos, deixe sua pergunta na sessão de comentários, que você é um prazer e vem fazer a consulta conosco, número 355-3299-1848102. E olha, eu vou falar, explicar a consulta, a base realmente é um trabalho, você quer fazer um trabalho, uma ritualização para resolver algo na sua vida, então é com a consulta, cartas boas e tarô começam nesse momento e depois, gente, com orientações espirituais, vamos ver qual o melhor ritual, o ritual é importante, porque é nele que a gente muda isso aí, e você escreve seu destino, vem fazer assim com a gente, que você vai ter resultados e vai ficar surpreendente, vai ficar feliz, vai ficar fiel aos seus objetivos e a realização dos seus planos, ok? É o melhor caminho e sim, a espiritualidade amiga vai te ajudar, é muito, tá bom? Muito mesmo. Vamos para a sessão da pergunta, pergunte aí, a pergunta e escolher a carta. Você vai escolher a carta, veja a pergunta e vamos lá. Pergunta bem objetiva, a pessoa se arrepende do que fez com você, vamos lá. Você vai escolher primeiro, segundo, terceiro, montinho, primeiro aqui, escolheu a carta, vamos lá. A pessoa está com alternativas bem ampliadas, abertas e não, não está tendo arrependimento com você, porque ela julga que tem muitas opções e você não é opção, nem preferência, nem prioridade. Faça uma consulta para a gente ver melhor isso. Opção dois, se arrepende sim, quer afinidade e aliança e quer sim concluir a união. Vamos para a terceira opção. Se arrepende quer continuar presente com você, os pequenos momentos demonstram que esse arrependimento foi muito forte. Sigam. Gostou? Interprete bem, sugiro que você venha fazer consulta conosco, o número é 5532-991848102. E acima de tudo, seja feliz onde você estiver, nós estamos juntos com você para te ajudar e te auxiliar. A espiritualidade amiga vai ser muito importante nos passos que você vai dar daqui para frente, porque são passos decisivos onde você escolhe o seu destino, sempre. Baby Habitual sempre e a realização de ser uma pessoa melhor sempre. Axé. ney Moss 알 Palma Ос Jaw